Tudo bem, meu amigo? Você pode? Tudo bem? É um prazer conhecê-lo, seja bem-vindo. Não tô aqui pra julgar você, não tô aqui pra julgar a tua ex-noiva. Em primeiro lugar, imagino que não deve ser fácil saber, independente da tua noiva ter traído, mas de seu irmão, seu irmão de sangue, irmão gêmeo, inclusive. Complicado, mas... Complicado. Asmin, conseguimos trazer o Maicon aqui, agora é você conversar com ele e convencê-lo a ele voltar pra você. Fique à vontade. Maicon, primeira coisa, eu queria começar agradecendo por esses três anos que você me deu o mundo, por todos os sorrisos que você tirou pra mim. Olha pra mim. Eu sei que é difícil. Eu não queria ter feito isso, de verdade. Hoje eu me arrependo do fundo do meu coração. Da mão. Esses dez meses foram um inferno na minha vida. Todo mundo julga, todo mundo fala alguma coisa. E ninguém, ao certo, sabe o que eu tô sentindo. E eu sei que nem eu mesma sei o que eu tô te fazendo passar. Mas... Você esqueceu tudo o que a gente passou. Eu não esqueci. Eu acordo pensando em tudo o que a gente passou e eu durmo pensando em tudo o que eu te fiz e eu não consigo me perdoar por isso. Mas eu queria só continuar os nossos planos de onde a gente parou. Nosso casamento tá em agora dezembro. Tudo certo, tudo planejado na praia. Era nosso sonho. Ainda é o meu sonho. O meu irmão do meu sangue. E você... Você... Você tirou... Tirou meu mundo. Eu tô... Eu... Eu perdi... Os únicos planos que eu fazia com a gente era esse... Ver tudo desmoronar, assim. Como pode isso? Vamos reconstruir tijolo por tijolo. Eu não... Você desapontou. Deixa eu mostrar que eu ainda posso te fazer feliz. Michael, gostaria de fazer uma pergunta pra você. Sim. O seu irmão, como ficou sua relação com ele depois disso? Porque não foi uma traição só da parte dela, né? Mas também da parte dele. Sim, sim. A gente sabe que irmãos têm altos e baixos, né? E meu irmão nunca foi santo. Eu já conheço, né? Esperaria ter coisas piores da parte dele, mas não da parte dela, né? Porque a gente vem construindo... Você esperaria a coisa pior do seu irmão? É porque eu já livrei ele de tantas coisas erradas que ele já fez, entendeu, João? Mas esperar isso dela, né? O meu irmão da família, entendeu? A gente passou por cima das coisas da nossa família, da família dela, vários obstáculos, entendeu? João, pra jogar tudo assim. E qual é a tua decisão? Você volta pra ela ou não volta? Conversa com ela. Dá a tua decisão pra ela. Ó, João, eu vou falar pra você. Não, pra mim você não precisa falar. Eu quero que você diga pra ela. O importante é ela. Agora, eu... É como se eu não estivesse aqui. A importância nesse momento é a vida de vocês dois. Vocês dois é que tem que se decidir, entendeu? Eu sou um humilde comunicador, apresentador, que tá aqui intermediando a relação aí que teve esse obstáculo entre vocês dois. E eu quero que a gente torce sempre pro melhor, né? Mas se for o bem pros dois. Então, você converse com ela. Não me envolva nesse problema, não. Não deixa um erro separar nós dois. Foram dois erros, na verdade. Foram três anos. Dois erros, na verdade. Se você puder falar um pouquinho perto do microfone, eu vou te agradecer. Isso, obrigado. Foi dois erros, na verdade, né? Dois erros. Duas decepções. Pensa, irmão. Pensa na gente. Pensa em como você pensava no início do nosso relacionamento, quando era tudo complicado e que tava tudo desmoronando em cima da gente. Era diferente, era obstáculo. Não foi uma traição, não foi... Entendeu? Não foi uma apunhalada nas costas. Foi... Entendeu? Obstáculo. Qual é a tua decisão, então, o Michael? Não dá pra perdoar uma coisa assim, João. Não volta pra ela. Mesmo amando ela... Tudo que a gente construiu, mas... Você ama, mas não volta. Eu amo, mas não volto, João. Não volta. Não me decepçou demais. Muita decepção. Tá bom. Tá bom. Fica à vontade, Vale, que é a minha produtora. Obrigado por ter vindo, porque agora, obrigado também, viu? Obrigada, João. Obrigado.